Te damos graça Com alegria e nosso coração oferecemos Nosso amor e gratidão por sua graça Que nos envolve e nos ensina a amar Nessa casa, com ousadia vamos celebrar Que o Senhor é bom Que o Senhor é bom Que o Senhor é bom Que a alegria do Senhor eu tá aqui A alegria do Senhor me faz sorrir, me faz dançar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz louvar A alegria do Senhor me faz amar A alegria do Senhor me faz sorrir, me faz dançar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz louvar A alegria do Senhor me faz amar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz cantar, me faz dançar O motivo da nossa alegria é a vida E encontramos em Deus e essa vida Você também pode ter, é só deixar Jesus é feio do coração O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom E a alegria do Senhor está aqui A alegria do Senhor me faz sorrir, me faz dançar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz louvar A alegria do Senhor me faz honrar A alegria do Senhor me faz sorrir, me faz dançar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz louvar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar A alegria do Senhor me faz cantar, me faz cantar, me faz cantar A alegria do Senhor me faz cantar, 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 me faz cant Obrigado.